Em palco vão estar ainda os Doutor Cavalheiro, o baterista Vitor Vala revela que já vai para os concertos com muito à vontade. As expectativas, as expectativas, não há muita expectativa, porque já não vamos para os concertos com expectativa, vamos naquela, no feeling, do que ver é o que é bom. Claro que vou dar o meu melhor, mas expectativa, sou-me um bocadinho à ansiedade, percebe-se? Portanto, o Doutor Cavalheiro vão tranquilos, vão ir tranquilos, para que nada de ansiedade, de expectativa entre dentro de nós e ficamos um bocadinho aquém. Portanto, vamos tranquilos. Quanto ao espetáculo, Vitor Vala garante que vai ser bem animado. Bastante animação, algumas surpresas pelo meio bastante agradáveis, posso prometer isso, e vamos, como sempre, fazer uma atuação entre família, porque bate palmas, ora nós tocamos, ora o público canta, ora nós cantamos, naquela interação. Esta noite, no palco principal, Vertigo e Doutor Cavalheiro, as duas bandas que vão atuar a partir das 10h30 da noite. À meia-noite, há baile com 5.pt, à mesma hora, no Picadeiro, começa a Avacada e depois, pela 1h da manhã, na tenda da feira, Original Fakers. Festas de São Pedro, de 26 de Junho, a 4 de Junho, em Porto de Mós. 9 dias, sempre a festa. Entradas livres.